O carro ficou praticamente destruído. O veículo com placas de Teresina, Piauí, seguia a viagem em sentido Timon a Caxias. Na chegada ao povoado Descanso, o carro saiu da pista, desceu o barranco e só parou no meio do mato. Por muito pouco, não atingiu em cheio algumas árvores de grande porte, o que traria consequências mais graves à vítima. Segundo moradores aqui do povoado Descanso, na zona rural de Caxias, o acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã. Uma mulher dirigia o veículo e estava sozinha. Após o acidente, ela foi socorrida por uma ambulância e levada para a UPA, do bairro Pirajá, em Caxias. Este homem conta o que viu. Ele mora perto do local do acidente. Só a mulher mesmo que já estava em cima da pista. Já estava socorrendo ela, né? Já, já. Era uma médica ela. Outro morador do povoado reclama do excesso de velocidade de muitos motoristas. Segundo ele, outros acidentes aconteceram no trecho. A comunidade já pediu ao DENIT que reforce a sinalização e instale redutores de velocidade. A gente já pediu foi muito e nunca conseguimos botar o escraba-mola. Pediram para o DENIT quando estava fazendo a estrada, foi isso? A gente já pediu, mas nunca chegou, né? Nossa equipe de reportagem esteve na unidade de pronto atendimento em busca de informações a respeito da condutora do veículo. Segundo funcionários da unidade, a paciente não sofreu ferimentos graves e foi levada para realizar exames que possam detectar com clareza se há complicações mais graves. Ela não corre risco de morte. O nome dela não foi informado. O nome dela não foi informado.